Que o Senhor tenha misericórdia dos irmãozinhos que morreram, trocando bala com os vermes no estrito cumprimento do dever. Tu vai dizer pra mim que isso é uma facção ou é uma seita? Tentaram incendiar a base novamente, depois disso, enquanto a gente estava socorrendo o garoto, saindo pro outro, o que foi? Ah, tá parindo. Eu falei, então é agora, peraí. Como eu já socorri uma criança, socorri um garoto de 10 anos, depois teve reconstituição, coisa e tal, que foi comprovado, óbvio que não tinha sido baleado por nós, até pelo modelo de armamento, foi um projetil de AK, a polícia não opera de AK. E eu socorri esse menino e, meu irmão, a favela, como a gente costuma dizer, caiu na cabeça da gente, cara. Pra você ter noção, foram sete viaturas que foram depredadas da UPP. O morador ia passando, via um carro de polícia, quebrava tudo, tacava pedra, tentaram incendiar a base novamente, depois disso, enquanto a gente estava socorrendo o garoto. Pra você ter noção, ele tomou um tiro na nádega, menino de 10 anos, de AK. Porra. Graças a Deus, sobreviveu. Mas esse menino não vai ter uma vida normal pro resto da vida. Um disparo de AK numa criança de 10 anos, as sequelas são irreversíveis. Como eu te falei, infelizmente, é o tipo de vítima que eu não tenho como ter contato depois, saber como ficou a vida desse garoto. Nós estamos falando de quase 10 anos, ele hoje já deve ser um adolescente, um rapaz. Mas eu não tenho como saber como ele ficou, se ele está com prótese, se ele ficou na cadeira de rodas. O prognóstico dele era ruim. Mas eu não vou ter a oportunidade de vê-lo, de saber da história, de ter continuidade. E é isso pra gente que é socorrista, que trabalha dos dois lados, no socorro de combate, no socorro de rua, que eu faço as duas coisas, ensino as duas coisas hoje, esse é o difícil. Porque no hospital, cara, tu fica lá internado uma semana, os enfermeiros, os médicos, eles criam um vínculo contigo. Provavelmente daqui a um tempo você vai voltar lá pra visitar a equipe. No dia que tu ir embora, tua família, sei lá, vai dar um abraço no médico que te operou, tu vai dar um bombom pra enfermeira que cuidou de você. No meu caso, não, cara. Quando eu saio do hospital, que eu deixo a vítima lá, se não é um homem da tropa, seja de qual batalhão for, mas se for o meu algoz, ou se for um dano colateral, eu tenho, obrigatoriamente, no meu psicológico, que deletar o segundo momento. Eu hoje, por exemplo, eu não sei te falar como tá a vida da Vitória, se ela já fala, se ela foi batizada, se teve festinha, ninguém vai me convidar pra esse aniversário de um ano. E é a mesma coisa com o morador, cara. E por incrível que pareça, tu socorre o cara, né, e depois, já aconteceu isso, eu ver um morador, estou há meses, depois eu voltar na minha favela, o morador tá passando com a muleta, cheio de ferro, pendurado na perna, o cara olha pra minha cara, já aconteceu, o cara me olhar assim, igual a gente tá aqui, de muleta, cheio de ferro, ele olhar e... embora não me dê um bom dia. Porque as pessoas ao redor têm que ver ele me hostilizar. Eu nem sei se aquilo é... veio dele mesmo, mas ele sabe qual é o rito. Favelado policial. Ele sabe o rito. E tem uma facção em específico que isso é muito intrínseco. neles. Eles são quase uma seita, cara, os caras têm uma oração. Sabia disso? Aquela facção que tem duas letras? Ah, do Rick. Eles têm uma oração, irmão. Pergunta para os colegas de cadeia aqui, todo dia, o que acontece às seis da manhã e às seis da tarde, dentro de todas as cadeias dessa facção. Para tudo, eles fazem uma oração. Aí, eu tenho um primo, que ele é seu colega aqui no Complexo de Bangu. E ele agora é o 02 de uma cadeia aqui, uma das cadeias. E aí, uma vez, ele filmou no celular dele. Fique claro, 02 policial penal. Exatamente. Ele é o subdiretor. Qual é que a gente vai... Não, não, o subdiretor, né? Vice-diretor ou subdiretor que fala? Eu não sei a estrutura aqui do meu federal. É, não. Tem o diretor, ele é o segundo homem. É. Tá? É o subcomandante na minha... Na meu linguajar. Exato. No meu linguajar. Não é 02 de vagabundo, não. Ele é policial penal, né? É o segundo homem na hierarquia dentro da cadeia, na administração da cadeia. Então, ele uma vez filmou pra mim e me chamou muita atenção um trecho da oração, cara. Tem um trecho da oração que eles falam assim, que o Senhor tenha misericórdia, eu gravei, tá? De todos os nossos irmãozinhos que morreram trocando tiro com os vermes no estrito cumprimento do dever. Que isso, mano? Policiais penais do Rio de Janeiro, do complexo de Jericenó, que trabalhem em alas, em pavilhões, que tenham lá vagabundo das duas letras, por favor, mandem mensagem pro Glaube e diga se é mentira. Por favor, manda aqui pra ele pra dizer se é mentira minha. Seis da manhã e seis da tarde, a cadeia para, para, aí o cara chama quem tá dormindo acorda pra orar, pra oração. Eu não sei oração inteira, mas eu decorei esse trecho. Que o Senhor tenha misericórdia dos irmãozinhos que morreram, trocando bala com os vermes no estrito cumprimento do dever. Tu vai dizer pra mim que isso é uma facção e é uma seita. Esquece, irmão. É, não, irmão. Virou seita. Os caras dessa facção, sabe como é que eles trocam o tiro com a gente? Sem camisa, de short, descalço, com o saco do Guanabara com três carregador dentro e o fuzil na mão, irmão. Igual um cracudo. Aí tu vai trocar bala com certas facções, o cara tá de calça tática, de colete, porra, tem um cinto, pelo menos, botar os carregadores. Os caras dessa outra facção que eu tô falando é um mendigo de fuzil na mão, irmão. E ele não tá nem aí. Ele tá pra matar e morrer. Ele vem na pista, meter um 5-7 assim, descalço, sem camisa, meu irmão, pra ganhar uma quentinha no plantão. Porra, entende isso. E esse cara que vai balear um morador que eu vou socorrer e vou ser hostilizado porque eu tô socorrendo um morador. É surreal o Rio de Janeiro, e a distorção da realidade, né, meu irmão? É surreal o Rio de Janeiro, cara. É surreal. É surreal. Mas até esse cara da seita, quando ele cai baleado e ele entende que eu sou um socorro, aí ele pede arrego. Meu chefe. Até ele, pô, meu chefe, me descolache, meu chefe. Deixa eu morrer, não. Aí fala da mãe, fala dos filhos, mas só nesse momento. E se ele socorrer, como se ele sobreviver, como já aconteceu várias vezes comigo, aí eu vou, às vezes, na audiência depois, né, um tempo depois, você tem que ir na audiência da prisão do cara. Meu irmão, o cara te olha no plenário, tá sentado lá no banco do réu, você tá sentado lá na condição de testemunha que o policial, pra quem não sabe, a gente tem que ir lá. O cara te olha de lá, meu irmão, aquele olhar fulminante, desgraçado, maldito, tô aqui por causa dele, mas não é tô aqui vivo por causa dele, tô aqui preso por causa dele. Ele não lembra que ele tá vivo, que a gente socorreu. Ele só lembra que a gente prendeu ele. Naquele momento era tudo que ele queria, né? Porra, ali, meu irmão, ele chora. Eu já vi vagabundo começar a rezar o Pai Nosso. Já vi de tudo, irmão, já vi de tudo. Quer dizer, de tudo é... Mas já vi muita coisa. quase tudo. Já vi muita coisa, cara. Muita coisa de vagabundo. Muita coisa boa, muita coisa ruim. Tem muitos momentos bons. o que me chamou a atenção foi a distorção da realidade, né? Total, total. Mas isso aí você já deve ter ouvido falar várias vezes, né? É, a minha realidade... Dos outros colegas. Você deve ter visto várias vezes. Eu já vi algumas coisas, né? Mas, assim... Da oração é nova? Essa oração... Pergunta pros teus colegas penais aqui do Rio. Porque no presídio de federal não rola. É, eu não tenho conhecimento... Eu vou te falar, eu nunca vi... Nas minhas experiências... Eu nunca vi isso realmente porque eu não tenho essa vivência de presídio, né? Mas como eu tenho uma pessoa da família lá... Porque imagina o seguinte, pra quem tá em casa e até pra... Pô, eu aqui, por descuido, deixar uma interpretação equivocada. Tu imagina um pavilhão, um ambiente prisional, com mil caras ali, mil presos, todo mundo resolve gritar. Você vai botar a ordem, através da disciplina do regulamento, diariamente, pra que fique estabelecido... Que se fizer isso, vai ter uma sanção lá na frente. Mas se resolver em Galfonas... Não controla. Eles vão gritar mesmo. Como é que você... Tu vai gritar com dois mil? Exatamente. Tua voz nem ecoa. Exatamente. Então, o presídio federal pela própria essência e são poucos presos, né? Sim. Diferente, né? Tem um regulamento que funciona mais. É. É uma outra realidade. Mas, enfim, tem coisas bonitas, como os partos, né? Recentemente, o último eu fiz em Lucas. Foi Lucas o último parto? Foi Lucas. A gente também operando em Lucas. Daqui a pouco eu escutei uma gritaria num beco, né? Falei, pronto. Morador baleado. Mas, porra, eu não escutei tiro ainda. Não naquele beco. Tiro tava do outro lado. Morador baleado. Morador baleado. E me leva lá. A patrulha... Cheguei lá, gritaria no beco. Plum. Pé na porta. Entrei. Uma mulher se contorcendo pra um lado, contorcendo pro outro. O que que foi? Ah, tá parindo. Eu falei, então é agora. Pera aí. A perna pra lá, a perna pra cá. E ela tenta. E é maneiro, porque tu tem a certeza que vai nascer absoluta. Tipo assim, agora vai sair. É quando a mulher... Quem é mulher sabe o que eu tô falando. Meu irmão, ela pode tá no Maracanã, num Fla-Flu, lá no meio do gramado. Que por sinal tá tendo um Fla-Flu agora. Porque eu espero que a gente esteja ganhando. Irmão, se vier a dor real do parto, ela não tá nem aí que tem um Maracanã vendo ela de perna aberta. A gente sabe que a parada é real mesmo. A mulher, uma perna pro norte, outra perna pro sul e me socorre que eu não tô aguentando de dor. E aí foi esse lá em Lucas. Foi maneiro, porque a gente tinha acabado de ter um confronto. Tava aquela tensão pós-confronto ainda. E aí eu achei que podia ser uma coisa ruim, que é um efeito colateral. Foi um parto de uma menininha que nasceu super bonita, saudável, a Vitória. Vitória Luísa é o nome da menina. Não sou eu que boto o nome nas crianças, não. E a gente ajudou a Vitória a sair no terreno. E a mesma coisa, né? Faz o parto ali e tem aquele procedimento, corte do cordão, retirada da placenta, aquilo tudo, parte técnica e vão pro hospital. Aí é a complexidade. Tá, eu tô levando um recém-nascido, uma puérpera, no meio da favela, na operação. Você abala com medo de novo no beco. Como é que faz? Com a criança no colo, fuzil em Cambojana, o outro companheiro auxiliando a puérpera, a viatura tentando chegar perto. Toda a diferença de você estar num cenário que não é de guerra. Tu faz um parto aqui na rua, chega o SAMU, chega o bombeiro, bota no bolso e acabou. Na favela, no meio do confronto, pode ser que depois do parto você tenha que continuar confrontando. Aí a gente fez o parto da Vitória de manhã, levei pro hospital, como é o nome do hospital? Hospital de Acari. Pois é, e vocês ainda cuidaram até o hospital, né? Não, levei pro hospital. Servi e protegi. Entreguei dentro da maternidade, com apigar, tudo direitinho, teste de apigar da criança, batendo normal, tudo normal, a placenta num saquinho pra entregar, eu tirei a placenta, botei no saco, levei, protocolo normal, gente, é profissionalismo. E aí volta pra favela, isso foi de manhã, voltamos pra favela tarde, tivemos um confronto com um marginal baleado, isso, sei lá, 10 horas, 11 horas da manhã, eu levei a Vitória com a mãe pro hospital. 3, 4 horas da tarde, eu voltei com o marginal baleado pro mesmo hospital. Aí os caras, pô, tá de sacanagem mesmo, chegou aqui a criança de manhã, tá chegando com baleado, eu falei, irmão, é 24 horas. Né? Na mesma favela, na mesma região, a gente confrontou com o marginal armado de fuzil, e aí tive que socorrer ele e levar pro mesmo hospital de Acari, com a mesma equipe médica, os caras não entenderam nada. Ainda tem o hospital que a gente chega e o cara não entende. Quando a gente chega, o médico, o enfermeiro, ele demora a entender porque quando ele percebe o linguajar que a gente tá conversando, que aí a gente tem um linguajar próprio, técnico, aí ele sempre me pergunta, então é o que, cara? Eu falo, pô, sou colega, sou da área de saúde, sou paramédico do BOP, mas tenho essa formação. Aí o cara, porra, eu nem sabia que isso existia. Eu falei, pois é, cara, é assim mesmo. A gente é feito pra não saber que existe Heróis Anônimos. E a partir de agora, quando isso acontecer, alguém vai falar assim, assiste lá o Fala Globe que tem um podcast lá falando tudo sobre isso, irmão. Que maneiro isso. E aí o cara chega aqui e assiste.